Literatura no cinema. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen Dubro, que vi do mundo, e hoje eu vou comentar com vocês três bons livros que renderam boas, três boas adaptações no cinema. Considerando que eu respeito a linguagem cinematográfica, ou seja, eu não acho que o filme tenha que ser fiel, tem que ser absolutamente fiel ao livro. Eu acho um filme bom quando ele lança a mão de bons recursos, boa linguagem cinematográfica para representar a obra. E eu também não acredito que em todos os casos o romance é melhor do que o filme, porque há casos em que o filme é bem melhor. Eu já comentei alguns aí, porque eu acho que eu já fiz uns quatro, pelo menos quatro vídeos com esse tema. Mas antes de apresentar os livros de hoje, peço para que você se inscreva nesse canal, caso ainda não seja inscrito. Que me siga nas redes sociais, o querido mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. E de curtir esse vídeo, se esse tema te agrada, te interessa. E de me dar sugestões também de outros livros para citar aqui nessa série, tá bom? Agora vamos às obras. O primeiro que eu quero citar é O Morro dos Ventos, o Iguante, da Emily Bronte. Eu adoro essa história. Essa edição aqui está em inglês, antes que me pergunte. Eu adoro essa história, eu adoro o filme. O filme que eu vi é um com a Juliette Binoche e com o Ralph Fiennes. Eu não lembro direito o nome dele, vou deixar aqui. Eu lembro que tinha a trilha sonora da Kate Bush. Sei que teve outras adaptações, mas eu gosto bastante. Aqui é a história da Cat, que vive lá numa quinta na Inglaterra e o pai dela, um belo dia, né? Ela ainda, a criança, leva para lá o Hathcliffe, que é um selvagem, eles chamam de selvagem. E ele tem um comportamento mesmo bem fechado e tal, introspectivo, e eles crescem juntos e assim, tudo indica que eles iam ficar juntos e tal. Até que ela casa com o cara da quinta vizinha, né? Então, ela acha que o Hathcliffe não é ideal para ela, não tem futuro com ele e tal, mesmo gostando muito dele, né? Tendo apaixonada por ele. Ele escuta essa conversa assim, depois sai, depois volta, assim, enfim, é uma história fantástica. E o filme, ele representa todos os pontos altos que tem aqui, né? Toda essa questão dramática, o caráter dele, que foi bem interpretado, né? Eu só conheço essa interpretação. E a música deixa tudo muito dramático, né? Já li o livro em português, já li em inglês, que é essa edição que eu tenho, já vi o filme mais de uma vez, eu gosto bastante. Já me disseram que a outra adaptação, uma anterior mais antiga, é melhor do que essa da Juliette Binoche, mas essa é a única que eu conheço e gostei bastante. O outro que eu tenho para citar é The Cameron. Já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui. É um livro com várias histórias, como se fossem contos narrados, assim, por jovens burgueses lá durante a Idade Média, esses jovens estavam fugindo da peste, se fecharam lá no castelo e começaram a contar casas. A adaptação no cinema, a boa, é do Pasolini. Então, na Netflix, eu acho que tem até aí algumas coisas, eu até citei, em algum desses Quarentena Cultural, vídeo que eu faço, que eu fazia para comentar filmes, eu citei, não vou lembrar mais o nome do filme, mas eu citei aí alguns filmes que tinham histórias adaptadas daqui. Mas as boas mesmo, que eu aconselho, filme bom, com algumas dessas histórias aqui, é do Pasolini. Eu tinha a trilogia do Pasolini aqui, acabei me desfazendo dele. Eu recomendo, a gente ri muito, a gente entende ali as questões medievais, as questões que estavam em jogo na época, gostei bastante. E o terceiro livro é A Cor Púrpura. O romance é da Alice Walker e o filme, eu nunca lembro dos diretores, a não ser que seja um cineasta muito famoso, muito conceituado, eu lembro mais dos atores. Então, é um filme em que a atriz era o Goldberg. Aqui é a história de uma moça que só teve uma vida de violência, ela era estuprada, depois teve que casar com um homem que não gostava, e teve filhos nascidos desse estupro, enfim. Ela era estuprada frequentemente por um parente, depois se casou com um cara que tinha um amante abertamente, e ela se aproxima dessa amante, as duas ficam próximas, a personalidade dela, da Sally, a personalidade principal, é a personalidade de uma pessoa que sempre baixou a cabeça com cada burduada da vida. Ela levou muitos burduados, pense, a cada burduada a pessoa vai baixando, 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 então pense na autoestima desse ser, então ela se sentia inferior à amante do marido, por exemplo, e elas se aproximaram e a amante do marido faz com que ela de certa forma renasça, a autoestima dela aumenta de proporção e tal. É uma história muito bonita e muito triste ao mesmo tempo, mas é uma história muito bonita. E o filme também, o filme é igual, eu não sei dizer qual que eu prefiro entre livro e filme, não sei te dizer. Os dois são bem tocantes, é bem tocante como o sofrimento moldou a série, como ela, que pessoa ela se tornou a partir das agruras da vida e depois como o encontro com a pessoa fez com que ela reavaliasse a sua condição no mundo. Isso é muito interessante, isso é mostrado aqui, isso é mostrado no filme também. Eu vi o filme há muito tempo antes de ler o livro, mas eu lembro que foi essa impressão que eu tive. Então aqui estão três boas adaptações, eu não sei se vocês já leram, já viram o filme, me contem, se vocês já leram, ouviram o filme, o que vocês acharam e espero também que vocês me deem e me apresentem outras boas sugestões a respeito. Tá bom? Muito obrigada por assistirem. Beijos e até mais.